Todas as manhãs, antes de sair de casa para a escola, Jackson, de 17 anos, se certifica que tem seus livros, lição de casa, almoço e um antídoto que pode reanimar uma vítima de overdose. O uso de Narcan, uma versão do fármaco Naloxona, é cada vez mais comum entre adolescentes nos Estados Unidos. No ensino médio, todo mundo tem um amigo ou conhecido que já experimentou drogas. Se imaginem um cenário em que você encontra esse amigo em uma situação de possível overdose e não tem certeza do que fazer. Se você tiver o Narcan e for treinado, terá a oportunidade de salvar a vida desse amigo ou conhecido ou até mesmo, sei lá, a vida de um professor se for necessário. Agora eu sei que em qualquer sala de aula que eu entre deve ter uma caixa de Narcan e eu também sempre carrego uma. Eu não sou tão consciente sobre isso porque sei que está lá. O mesmo acontece toda vez que dirijo meu carro, sei que ele está lá. Então se eu estiver em uma situação, sempre me sinto preparada. O país está devastado por uma crise de opioides, como o fentanil, uma droga até 50 vezes mais potente do que a heroína. Em Arlington, uma cidade perto de Washington, onde Jackson e Marion estudam, a polícia interveio em sete overdoses em escolas públicas no ano passado. Um aluno morreu. Mesmo assim, a disponibilidade crescente de naloxona tem sido polêmica. Alguns pais acreditam que o medicamento banaliza ou mesmo justifica o uso de drogas pesadas. O diretor de serviços estudantis das escolas públicas de Arlington afirma que disponibilizar o Narcan foi a resposta necessária para proteger os alunos. Como comunidade, nas escolas, sempre estivemos respondendo a drogas. Seja maconha, cocaína, medicamentos controlados e álcool. Todos eles ainda prevalecem. Mas nenhuma dessas substâncias por si só é tão barata de produzir, tão mortal, mesmo em pequenas doses, ou tão altamente viciante, como estamos vendo com os opioides e o fentanil. E acho que é por isso que estamos vendo a resposta neste momento. Entre março de 2022 e o mesmo mês deste ano, ocorreram 110 mil mortes relacionadas com overdose nos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle de Doenças, dois terços delas estão relacionadas com o uso de fentanil. Então, nós vamos dispensar o Narcan into o Nostro. E o que isso vai ser... E o que isso vai ser... E o que isso vai ser...